A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Campeie, apaixonei, senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me afavorei Quando vi os seus sorrisos lindos se abrindo Te estendido e chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu tenho uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você Por você Por você